Olá, estamos fazendo uma minissérie sobre prevenção de saúde mental e o décimo segundo e último grande aspecto que eu bato muito na tecla aqui inclusive tem vários estudos científicos comprovando que a religião pode servir inclusive de mecanismo de proteção para grandes crises psiquiátricas e psicológicas quando a gente fala de religião é simplesmente ir numa igreja apagar o dízimo e sair xingando de lá todos os coleguinhas não é você trabalhar, se trabalhar, melhorar a sua qualidade de vida trabalhar sua sombra dentro do contexto religioso olhar para os seus defeitos, fazer caridade, ter ação social aí de verdade você encontrou um religare alguma coisa que vai te estimular a melhorar enquanto ser humano então as pessoas com religião de verdade e não com fanatismo elas tem muito mais proteção com relação ao crivo da saúde mental então te cuida, vai lá e qualquer coisa procura a gente faz uma terapia aí, viu?